Será que a gente vai conseguir fazer 10% de novo hoje na banca? A banquinha que começou com 53 dólares, fazendo 10% aí todo dia, já está com 141 dólares. É, 141 dólares. Vamos calcular para ver quanto que vai ser a nossa meta hoje, de 10%, né? Quanto é que vai dar ali na banca? E vamos fazer 10% aqui nessa bagaça. Mas antes de tudo, eu quero que você esteja inscrito no canal, deixa o seu like aí, eu taca o dedo no like aí. Se no final do vídeo você não gostar, você tira o like, dá um dislike e estamos tranquilos, entendeu? Deixa comentário, comenta aí de onde você está falando, qual lugar que você mora, se você opera já há muito tempo. Comentário, vamos comentar aqui no vídeo, eu quero saber se você está gostando ou não dos vídeos que a gente está fazendo aqui, valeu? Só isso mesmo. Se você quiser ajudar mais ainda o canal e dar mais inspiração, é só ser membro do canal. Pode ser membro um mês, dois meses, quanto mês você quiser, já está ajudando pra caramba. E não esquece, ó, das criptomoedas. Bitcoin hoje batendo 65 mil e olha o gráfico, está indo. É, meu portfólio está ficando bonitinho aqui na CoinMarketCap. Estamos já com aqui, ó, um papai. E quem que está mandando aqui, quem que está mandando? Baby Doge Coin, gente. Baby Doge Coin essa semana subiu 44%. Hoje já subiu 4%. É, aí também a Neiro que eu falei aqui, ó, 70.86% na semana. Quem que te dá isso aí? Hum, tá bom pra caramba. Tá muito bom, tá gostosinho. Só a Shiba que está aqui, mas a Shiba, a Shiba é um caso à parte, é um lance amoroso que eu deixei ali. É, eu já tive lucro com o Shiba. Aí aqui mostra que estou no prejuízo aqui de Shiba, mas isso aí é de anos e está aí, já saquei, já botei de volta, comprei depois. Então fica marcando assim, mas já lucrei bastante. Shiba é um caso amoroso e não vou sacar, vou deixar aí, deixa bonitinho. É igual Baby Doge Coin. Está bonito, está gostoso, estou no lucro bom. Já saquei, já tirei dinheiro da Baby Doge, reinvesti, estou no lucro de novo. Mas eu quero que ela caia. Eu quero ela para 2025 ou mais. É a long, long time. Vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. Cadê, 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 cadê? São 141,07, né? 141,07 mais 10. Eu ia botar 1%. 1% foi no vídeo de ontem, né? Para mostrar o valor que é 1%. Assiste esse vídeo anterior para você saber como que é 1% ao dia, durante um ano, dois anos, para você ver. É óbvio que ninguém vai passar dois anos com a banca ali, tem que sacar, né? Mas é o poder que é o juros compostos. Assiste o vídeo de ontem, para você ver o anterior a esse, beleza? 10% da 14 mais. Então, a nossa meta é 155,17, né? É, vamos lá. Vamos continuar com um dolinha que está bom. O ideal para você com uma banquinha dessa aí, é botar 0,35. Você vai fazer mais operações, mas tem mais margem para a martingale. A base da nossa estratégia é o martingale, né? O martingale. Então, a base para isso é o martingale. Então, você tem que ter margem para isso, dependendo do tamanho da sua banca, beleza? Vamos para um dolinha. Assiste o vídeo de ontem que eu expliquei bastante coisa. O vídeo anterior aí, falou? E a estratégia que a gente está usando é essa aqui, né? Cadê, cadê? Over, under, over, under. Pronto, beleza. Está tudo ok. Índice de volatilidade de 100 em 1 segundo, mas aconselho você em casa a fazer no 10 aqui. Eu faço no 100 em 1 segundo aqui, porque eu não estou observando aqui a movimentação. Em casa você tem tempo, você vai esperar dar duas vezes acima, aí você vai entrar para baixo. Você clicou no under, aí você espera dar duas vezes aqui para cima, no 3, e deu ruim, aí você clica para baixo. Beleza, em casa você tem esse tempo aí. Beleza? Tá bom, chega de conversa, já estamos aí já com 4 minutos de... 5 minutinhos, né? Então vamos começar. 1, 2, 3... Tabli roda. Vamos lá. Papão já foi e já começou ruim. Vamos de novo que a gente pode fazer sem usar o martingueio aqui duas vezes, que é 223%. Agora eu uso o martingueio e vou dar uma clicada de novo ali de 2. Oh, delícia! Que suquinho de buruco já veio de prima aqui. Quando dá no primeiro martingueio é bom. É muito bom. Aí vamos de novo aqui. Voltei para 1. Não esquece de voltar à banca, por ser o valor, o stake inicial. Cara, é observação, é treinamento. É quando dá aquele montão de vermelho, você se controlar, saber fazer o bagulho direitinho no meio da situação aqui. Vamos de novo. Entrei. Não deu. Deu vermelho. Entrei, ganhei. Continuo com 1. Beleza! Tá subindo ali a banquinha. Oh, que delícia! 148 já. Nem lembro quanto foi que a gente começou. 140 e... Não lembro. Deu? Eu só sei o total que está na calculadora aqui, que é de... Quanto? 155, papai. 155. Então aqui dá para ver quanto que era aqui. Não dá não. Não dá não. É 155. Tem um histórico aqui na calculadora. Mas não vou mexer nisso agora, não. Vamos lá. Mandei para cá. Oh, delícia! 152 já, mano. Não vai ter nem graça esse vídeo aqui. Vai ter nem graça. Oh, que delícia! 154. Oh, papai. Que coisa muito bom quando o dia está assim, tudo verdinho. Assim, ó. Ah, só porque eu falei. Ah, dá para ir mais um, né? Dá para ir mais um. Você tem que fazer martigueio. Que delícia! Vamos lá. Dá mais um verdinho, papai? Dá. Deu novo. Deu novo. Vamos mais um aqui. Mas tem dia que não é assim, não. Tem dia que vai... É vermelhão, vermelhão. Martigueio, martigueio. Aí o bicho pega, ó. Começou. Vamos lá. Mais um de dois. Ainda não tinha passado para quatro aqui, né? Ainda não tinha. Só porque faltava um dodinho ali. Aí pronto. Aí engatou os vermelhos ali, ó. Ah, finalmente. Mas aí ainda toma no preju ali. Que ela recuperou, mas não voltou porque a gente estava, né? Voltou agora. 157,26. Nossa meta é 155,17. A gente já passou. 157,26. 10%. Já foi. É, papaié. Atualizar o passo aqui. F5. Da linha F5. Começou a cachorrada. Ainda bem que começou agora. Depois que acabou, né? Depois que acabou. Isso aqui, gente. Treina aqui, ó. Vem aqui, ó. Você tem uma conta demo aqui, ó. Com 10 mil dólares. 10 mil dólares. Mas se tem 10 mil dólares ali. Maraca, esse cachorro aqui está triste. Tem 10 mil dólares. Não é para você fazer entrada de mil. Não. De mil. Não. Você vai fazer entrada de 0,45. Dependendo do valor da sua banca real. Trabalha com o valor igual. Como se aquele valor ali fosse o valor que você tem na sua conta real. Para não deixar o teu cérebro bitolado a fazer caca. Eu aconselho até, sabe o que, gente? Olha só. Vamos dizer que você tem 300 dólares na sua banca. Real. Na banca real. Vem aqui na sua conta demo. Bola aqui uma estratégia louca que você nunca vai ganhar. Bota assim, ó. Match and Difference. Pronto. Aí bota aqui zero. Marca o zero aqui. E bota uma entrada de 3 mil aqui para você perder. Fala que vai dar match, né? Para você ganhar 784. Às vezes ganha dá uma raiva danada. Aí faz isso aqui, ó. Clicou. Vai perder. Perdeu. Já tem 7 mil aqui. Clicou de novo. Perdeu. Isso na conta demo, tá? Perdeu. Aí já tem 4 mil. Vamos lá. Mais uma. Não ganha não, filho do maior. Mil. Beleza. Aí agora a sua banca real é de 300 dólares. Aí você bota aqui 700 para perder de novo. Aí, ó. Perdeu. 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 Eu pensei que tinha ganhado. Perdeu. Então agora você tem uma banca de 300 na conta demo. Beleza? Aí você vai fazer o quê? Ah, agora eu vou fazer minha entrada de um dólar aqui para o teu cérebro acostumar fazendo dentro da tua realidade. Então faz isso aqui na sua conta demo para você trabalhar com ela, com as mesmas operações, com o mesmo medo, com a mesma meta, com a mesma disciplina. Para você não levar vício da conta demo de facilidade. Porque aqui você vem aqui, ó. Clicou aqui. Repôs saldo. Ó. 10 mil. Aí é mole. Entendeu? Aí aqui na conta real não tem essa moleza não. Na conta real não tem a moleza. Então faz isso que eu falei ali na conta demo. Para você trabalhar com o valor que você tem na realidade. Entendeu? E funciona. Funciona sim. Eu gosto de fazer isso para treinar, para testar estratégias. Vou testando. E depois vou para a conta real com o mesmo cuidado. Beleza? E se você gosta do vídeo, deixa o seu comentário aqui. Fala aí o que você acha do vídeo, o que você está achando do canal. De onde você está falando. Que lugar que você mora. Onde que é. Do Brasil. Do mundo. Tem gente de Angola. Tem gente de Cabo Verde aqui. Tem gente da Alemanha. Cara, tem todo lugar do mundo, mano. Eu vou ver o relatório aqui do YouTube. Tem todo lugar do mundo. Então eu quero que você bote aqui nos comentários isso aí. Valeu? Um abração. Like, sininho, se inscrever no canal. Querendo ajudar mais, seja membro do canal. Um abraço. Até o próximo vídeo.